Vamos iniciar a entrevista coletiva com o goleiro Matheus Albino. Matheus, a primeira pergunta. O jogo de segunda-feira é contra um time que luta contra o rebaixamento. Você acredita que o adversário virá em busca de pontuação e que se o Botafogo terá que ter muita concentração para não ser surpreendido novamente em casa? Bom, não tenho dúvida que o adversário vai vir brigar pelos três pontos. Uma coisa que eu falo sobre a Série B, é um campeonato muito difícil e não tem jogo fácil. Todos os jogos são disputados, são jogos difíceis, então a gente tem que entrar muito concentrado, muito focado, porque é uma partida muito importante para nós. Está buscando esse retorno, voltar a vencer ainda mais aqui dentro de casa. A segunda pergunta para você, Matheus, como foi a conversa entre vocês, jogadores, após o jogo contra a Chapecoense e a conversa agora antecedendo o jogo contra o ABC? Bom, é uma conversa de cobrança, não só pelo jogo da Chapecoense, alguns resultados adversos na sequência anterior. Então, essa cobrança é normal, tem que existir, é até saudável que exista entre nós, entre os jogadores. E uma coisa que a gente tem que fazer, que é importante também, voltar a ter confiança, crescer a nossa confiança novamente. E vai muito dessa partida de segunda-feira. Tenho certeza que um resultado positivo e um bom jogo da nossa parte, a gente já vai voltar a crescer no campeonato. Então, já foi mais ou menos essa linha que a gente decidiu manter. A próxima pergunta, Matheus, todos nós sabemos que o resultado é o fator essencial para o bem-estar de todos. Mas, principalmente, a ausência deles pode custar o cargo do treinador. Chegou o momento de vocês jogarem para vocês e também para o Chamusca, já que um novo em sucesso pode recair sobre ele? Bom, acho que a gente vem fazendo isso desde o momento que o Chamusca chegou. A gente vem trabalhando junto, a equipe está fechada com a comissão técnica desde o primeiro momento. Então, como eu falei na pergunta anterior, vai ser um partido muito importante para nós. Então, a gente trabalha fechado, trabalha junto, porque o objetivo não só dos atletas, mas da comissão, o objetivo de todos nós que trabalhamos aqui no Botafogo é trazer o bem e querer o melhor para o clube. Então, a gente trabalhando junto e buscando esse objetivo, tenho certeza que as coisas vão voltar a caminhar de uma maneira melhor. no campeonato. A próxima pergunta, Matheus, gostaria que você analisasse a arbitragem no último jogo e, em sua visão, como ela tem sido no decorrer do campeonato? Bom, nas partidas, principalmente aqui em Ribeirão, estão vindo árbitros, acho que inexperientes. Não que isso não serve de maneira alguma de desculpa, mas são, às vezes, fatores que acabam atrapalhando o andamento da partida. Então, só essas questões, às vezes, que vêm ocorrendo de maneira alguma, como eu falei, serve de desculpa, mas são algumas situações. E a última pergunta para você, Matheus, o mau momento vivido pelo Botafogo e o fato do time enfrentar o Lanterna da Série B, que ainda tem o pior ataque da competição, faz com que se torne uma obrigação vencer o ABC? E você acha que as críticas que o time vem recebendo são justas ou exageradas? Bom, vencer as partidas, isso, na minha cabeça, tem que estar no mental de todo atleta. A gente quer vencer todo jogo, infelizmente, às vezes, não acontece, mas, ainda mais nas partidas em casa, a gente tem que ter essa mentalidade, tem que ter esse pensamento e tem que correr atrás disso, das vitórias, de buscar os três pontos. E sobre as críticas, acho que críticas construtivas sempre são bem-vindas, como eu falei anteriormente também, todos aqui queremos o bem do Botafogo, seja independente se é torcida, imprensa, jogador, comissão, a gente, todo mundo quer o bem do Botafogo. Então, acho que a gente trabalhando juntos para buscar esse objetivo, acho que seria o andamento correto.